Seja bem-vindo ao canal do Tibolaço, eu sou o Dieguinho E então a rapaziada tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá E chega deixando o seu like marotaço pra dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo E se tu tá bolado com qualquer coisa aí, pode deixar o seu dislike Bom galera, hoje é dia 31, tem algumas informações importantes pra trazer pra vocês Se por algum motivo especial eu acabar não retornando aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês hoje Já desejo a cada um de vocês aí um feliz ano novo Que o ano que vem possa ser um ano melhor pra todos nós Infelizmente vivemos um ano maluco aí Um ano de pandemia, muitas pessoas perdendo seus empregos Algumas pessoas muito boas acabaram nos deixando Mas tudo na vida sempre há lições a ser tiradas E com certeza você agora é um ser humano mais forte E com certeza também dá mais valor a algumas coisas que você não dava antes Bom, falando agora aqui de notícia, falando de informação Os nomes mais fortes mesmo pra assumir o Vasco nesse momento Primeiro, Vanderlei Luxemburgo E um outro nome também que ganhou força em São Januário É Diego Aguirre, o ex-treinador do São Paulo e Internacional Que tá agora no mundo árabe, tá saindo de lá E aí ganhou um certo peso pra poder treinar o Vasco O primeiro colocado, o primeiro nome aí é Vanderlei Luxemburgo E aí vamos trazer algumas informações pra vocês O Globosport.com fez um levantamento muito interessante E trouxe muita notícia de bastidor E eu vou compartilhar com vocês aqui A situação é a seguinte Apesar do Vasco ter um débito alto com Vanderlei Que gira em torno de 2 milhões de reais aí O Vanderlei Luxemburgo não necessariamente tá muito preocupado com isso O Vanderlei hoje é um cara bem resolvido É um cara financeiramente, graças a Deus, com a sua vida estabilizada E ele é um cara que gosta de desafio E essa possibilidade de voltar a treinar o Vasco Mexeu com o brilho dele E há, segundo o Globosport.com Um entendimento por parte de Vanderlei Luxemburgo e seus pares Que o Vasco não tem time e elenco pra estar na condição onde tá Ele vê sim um pedido do Vasco para o seu retorno Não como uma proposta, como uma convocação Segundo o Globosport.com Chamando mesmo de fato o Vanderlei Luxemburgo Ele vem. É desejo do Vanderlei Luxemburgo Retornar ao Vasco da Gama Aquele próprio vídeo, eu falei isso pra vocês Aquele vídeo que ele colocou nas redes sociais Já era uma cavada, era um ó Tô aqui. Por quê? Se de fato ele tivesse recusado a proposta Que de fato não foi isso que ocorreu Ele não tivesse interesse de vir Ele não viria a público. Vocês conhecem o Vanderlei Luxemburgo Sabe que ele é um cara de certa forma vaidoso Ele não ia ficar ó, não falei nada não Ele ia simplesmente largar pra lá O fato dele vir a público e falar Ó, tô aqui, tô recuperado O médico falou que eu posso voltar a trabalhar E quero que a torcida do Vasco se sinta acarinhada Gosto muito do clube E não recebi nenhuma proposta Não tem como dizer não Se não fui consultado Ou seja, o Vanderlei deixou muito claro ali Que queria se vir pro Vasco O nome do Zé Ricardo tava por detalhes Quem melou a negociação foi o representante do Zé Ricardo Por entender que a diretoria não tinha tanta convicção no nome dele E achava melhor o Zé Ricardo pegar um trabalho do início Não uma reta final Seu mandado tampão E aí é isso Voltando a falar da situação de Vanderlei Luxemburgo O Vasco deve estar fazendo proposta por ele sim Mas o nome do Vanderlei Encontra-se algumas resistências É o nome mais forte É o nome mais discutido É o nome que tá na boca do torcedor Mas tem resistências ao nome dele Pela maneira a qual ele saiu do clube Segundo a apuração do Globo Esporte Não gostaram muito da forma como ele saiu Não deu muitas explicações E simplesmente meteu o pé pro Palmeiras Agora venhamos e convenhamos, galera O Vanderlei Luxemburgo saiu do Vasco Sem receber o salário de outubro, novembro, dezembro Décimo terceiro, mais fundo de garantia Saiu um levantamento há dois dias atrás Que o Vasco deve os seus seis últimos treinadores O Vasco tem uma dívida em torno de seis, sete milhões de reais Com os últimos treinadores que saíram e não receberam E o único treinador desses que não acionou o Vasco na justiça Foi o Vanderlei Luxemburgo E segundo o Globo Esporte.com Ano passado o Vasco tava pra perder Aquele coletezinho de GPS Porque o Vasco não tava pagando O Vanderlei Luxemburgo pagou do bolso o equipamento Porque ele achava interessante ter os dados que o GPS fornecia Pra ele ter mais dados dos atletas Então o Vanderlei tem sim um carinho absurdo pelo Vasco O Melo deu uma entrevista ao canal Atenção Vascaínos E disse que é Vascaínos, eu nem sabia E ele confidencializou nessa entrevista De que eles mesmo estando no Palmeiras Se vinham em algum momento comentando Pô, que saudade do Vasco, da torcida, era bom trabalhar no clube e tal Então assim, o Vanderlei encara um chamado do Vasco como uma convocação Porém o Vasco tem concorrência O Itiba tem interesse nos dois mesmos treinadores Então é isso galera, essas eram as informações que eu tinha pra trazer pra vocês A respeito de Vanderlei Luxemburgo e Diego Aguirre Bom galera, vamos falar agora de Rodrigo Caetano Rodrigo Caetano deu uma entrevista ontem aos companheiros do Atenção Vascaínos E disse que a situação dele vir pro Vasco tá meio complicada Ele veio como remota e na opinião dele não passou de mera sondagem Ele deu uma entrevista ao canal Atenção Vascaínos E pra vocês aí algumas falas importantes do Rodrigo Caetano Sobre essa conversa do Jorge Salgado E como é que ele enxerga o retorno ao Vasco Confere aí Vou dar-me o direito de analisar as possibilidades que vão existir Que fique muito claro para toda a torcida vascaína Que eu tenho o maior respeito Tive duas passagens e só carrego comigo boas lembranças Não houve nenhum tipo de proposta Houve sim uma ligação do futuro presidente que assume O Salgado que tem uma ótima relação Que conheço Aliás, conheço todos esses personagens do Vasco Alexandre Campelo, meu amigo pessoal José Luiz Moreira Como outros que por aí passaram Houve uma ligação na época que foi confirmada a sua eleição Naquele momento eu tinha contrato com o Internacional E disse que mais à frente a gente podia falar Se realmente for a sua intenção Nós podemos falar a respeito de algum tipo de projeto Na semana passada Depois que fiz meu pronunciamento de saída E minha conversa com o futuro presidente do Internacional Que eram duas etapas que eu precisava cumprir Ficou oficializado que eu não renovaria Ao contrato Eu tentei retornar ao presidente Salgado duas vezes Mas ele acabou que não pôde atender No início dessa semana ele voltou a falar Mas a nível de uma consulta De probabilidade Eu disse a ele que dia 31 Encerrava o meu contrato A partir daí Certamente vou estar aberto a uma conversa A ouvir muito mais do que uma proposta Muito mais em relação a projeto Saber realmente qual é a intenção dele e de seus pares Para o futuro do Vasco As notícias já aconteceram Provavelmente o Vasco já contratou um profissional Para essa área Para essa função Muito pouco provável que haja uma continuidade Nessa conversa Que não passou de uma sondagem Não houve nenhum tipo de proposta de trabalho Nem tampouco Aprofundamos a respeito de projeto Muito mais porque eu tinha meu compromisso com o Internacional E pela necessidade de urgência do Vasco Em relação a resolver os seus problemas Muito mais rapidamente Creio que por isso mesmo Eles acabaram ou acabarão Anunciando os novos profissionais Tanto executivo como técnico Sobre assumir o Vasco Num cargo de senhor ele disse o seguinte Eu não tive conhecimento A conversa não foi aprofundada a esse ponto Foi uma ligação apenas para saber Como estava a minha situação com o Internacional Aqui que eu disse Eu preciso cumprir algumas etapas Preciso fazer o último jogo com o Inter Preciso ter a conversa com o futuro presidente Eu preciso também definir a situação Com o clube que havia me sondado antes E tudo isso aconteceu Foi por conta disso que eu retornei Eu desconheço a estrutura planejada É óbvio que você ter bons profissionais na estrutura Sempre é válido Não sei até que ponto o Vasco está capacitado Em termos financeiros Para suportar uma estrutura assim Mas isso é apenas opinião Porque eu não conheço Não chegamos a este nível de detalhamento O que eu sei Porque acompanho Mesmo trabalhando em outros clubes Que sempre acompanhei muito perto o Vasco Às vezes passo batido por essa questão política Que é algo que não me atrai Traz muito mais dano que benefício Isso é a imagem do clube Mas o que diz respeito à reestruturação Apesar de toda a dificuldade financeira Lamentavelmente corriqueira No clube A questão da baixa arrecadação O clube nos últimos anos Melhorou muito A nível de infraestrutura da época Que eu trabalhei para agora Fiquei muito feliz Com a inauguração do centro de treinamento Vai ter também A inauguração do centro de treinamento da base Belíssimo trabalho Um trabalho realizado pelo Carlos Brasil PC Guzmão e Valores O Vasco não só chegando nas competições Chegou em Copa de São Paulo Mas principalmente abastecendo a equipe profissional Isso é um alento para o torcedor Isso gera uma esperança para o torcedor Para quem conhece a história do Vasco Vai sempre lembrar que as equipes vencedoras do Vasco Tiveram jogadores formados no clube Como sendo a sua base de sustentação Por esse lado A gestão atual Vai deixar um ótimo legado E tomara que a partir de Jorge Salgado Possa também Se reestruturar financeiramente E reduzir o seu passivo Pô rapaziada é isso O Diego vai encerrando sua participação por aqui Vamos aguardar A gente sabe que futebol as coisas mudam muito Essa própria situação do Rodrigo Caetano Pode acabar tendo uma reviravolta E ele de fato acabar fechando Vamos aguardar E a bola da vez é Luxemburgo O Vasco tem a intenção de hoje Anunciar o seu novo treinador Então vamos ficar com a serene ligada aí Beleza? É isso Deixa seu like se gostou do vídeo Se não gostou pode deixar o dislike também E dá essa moral Se inscreve aí no canal Tamo pertinho da marca 173 mil vascaínos E quanto mais vascaínos aqui Mais força a gente ganha Para ajudar o nosso vascão Beleza? 1, 2, 3 Futebolaço Tamo junto família E a qualquer momento Diga em volta Vasco Tamo junto Valeu Tchau